Fala galera, Renato na área. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo um quanto pouco diferente. Hoje eu vou testar os meus amigos, tá ligado? Eu vou falar bem baixinho aqui, ó. Mas eu vou aproveitar que eles estão lá longe, estão ali conversando com a moto. O menino tá andando de carro pra lá, o outro tá andando de carro pra cá, o outro tá dando volta ali. Tá todo mundo bem ocupado e é o seguinte, hoje a gente veio aqui pra Rua do Grau pra andar de moto e de carro. Eu especialmente vim pra treinar grau e eu tô treinando grau com a XT660. E o que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar fingir algum acidente, tá ligado? Não, tipo, algo grave, tá ligado? Eu vou ver se eu entro reto nessa rotatória aqui e derrubo a moto e eu vou fingir que eu desmaiei. Pra mim ver a reação dos meus amigos. Eu vou cair de moto do lado dos meus amigos, o meu propósito mesmo é ver a reação deles. Esse vídeo também vai servir de exemplo pra muitas pessoas aí de casa, porque eu não sei se vocês sabem. Quando uma pessoa cai de moto, acontece muitas vezes de piorar a situação dela, porque alguém vai tentar ajudar ela de maneira errada. Então nesse vídeo a gente vai ver quem vai se preocupar comigo, quem vai achar que é brincadeira, quem que vai, tipo assim, fazer algo errado. Tipo assim, a gente vai realmente testar a reação dos meus amigos e vamos ver na hora de um socorro quem vai fazer errado e quem vai fazer certo, mano. E é bom pra vocês aprender. E é o seguinte, não repitam isso em casa, não façam isso, não façam essa brincadeira, tá ligado? Não façam mesmo, por quê? Porque se um dia acontecer de verdade, eles não vão acreditar em você. Então eu vou precisar só de um ajudante. Ô Miguel, vem aqui. Mano, ó, aproveita, eu vou pedir a ajuda do Miguel. E é o seguinte, mano, não façam isso, sério. Eu só tô fazendo isso pra testar meus amigos, pra vocês verem a reação deles e pra ver quem vai fazer certo. Miguel, é o seguinte. Tô ficando velho, mano. Não consigo comprar mais não. Eu vou fazer, tipo, uma trollagem, uma brincadeira de mau gosto. É o seguinte, você tá vendo que eu tô empinando de moto pra lá e pra cá, né? Sim. Eu vou passar reto nessa rotatória ali e vou cair, tipo, vou cair bem devagar com a moto, como se fosse um acidente. E vou desmaiar. A gente vai ver qual que vai ser a reação deles, mano. E é o seguinte, a primeira reação de alguém, que é o mais certo, é chamar a ambulância. Chama a ambulância. É o mais correto. Alguém caiu, chama a ambulância, os bombeiros. Você vai falar que você vai ligar. Isso. Não pode deixar comigo. E você vai filmar tudo, mas você não liga porque você sabe que não passa de um teste. Isso. Demorou. Vamos ver. A minha reação é o quê? Não acontece o acidente? Sim. Se o cara cair no chão, depende do jeito que você mexer nele. O cara pode ficar até a pressa. Exatamente. Vamos ver quem vai fazer certo. Mas é o seguinte, mano. Pelo amor de Deus. Só entra aí no meio e toma moto. Não, não, não. Não vou cair de verdade. Isso é meio machucado. Não demorou. Então vamos lá. Vou bater essa câmera lá. Sem ninguém saber, já era. Rapaziada, vou dar um grauzão. Você vai empinar, Ré? Vão treininho, mano. Então vai. Você filmou pra mim, Miguel? Você não filmado. Gostou adivinar, né? Vai ter bateria, mano. É que eu te deu aí. Vai. Coloca nele, coloca nele. Vai. Vai, 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 vai. Coloquei. É XT, filho. XT é difícil mesmo. Tô tentando. Vai. Valeu, Léo. Rapaziada, é agora, mano. Queita porra. Mano, eu vou fingir que eu tô empinando pra eles. Tô com medo na hora de cair, tá ligado? Porque, mano, é foda de saber que você vai cair. Foi bonita a moto, hein, mano? Que bom. Ó o grauzão, hein? Nossa. Tô virando já, velho? Ah, mano, eu quero também empinar, velho. Tá retinho, já sei. Tá, não, tá retinho. Olha o sinal. Mas ele tá de lado. Vou dar uns dois, uns três grauzinhos aqui, só pra eles verem que eu tô treinando mesmo. Pra não parecer que é mentira, sabe? Não, porque as galas estão parando já. É, um pouquinho puxa mesmo. A roda tá parando, ó. É, a roda tá parando. É hermosa, mano. Tá bonita a moto, mano. Ai. Nossa, mano, a Renata domina, mano. Ele nunca vai te apreender, tá ligado? Não, isso aí é igual andar de bicicleta. Nossa, nervosa. Por nada não, tio. É bonito ver a Rond empinando, mas a CIS Tzona, olha o altura que ela fica. Mano, a CIS Tzona fica muito alta, né, mano? Vou fingir que eu desmaii agora. Olha, mano. Ué, ué, ué. Tá logo? Desmaii. Ué. Renata. É. Poxa. O que que é isso? Poxa. Levanta, levanta. Mano, chufou, mano. Não mexe aqui, ó. Não, 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 não. Não tira o capacete, não. Não tira o capacete, não. Não, não. Não pode tirar, não. Tira, não. Tô desligando a moto. É. Desliguei, mano. Tá? Tá maluco, mano? Mas ele caiu devagarinho, mano. Mas o que aconteceu? Renato. Não pode tirar o capacete, não pode. Renato, parou com a gente. Mano, pelo tom, acho que não quebrou nada. Você quer tentar pegar ele, Boquinha? Não, não, é... Não, não. Vamos tentar, mano? Alguém não vai. Liga pra ambulância. Eu ligo, eu ligo, eu ligo. Eu ligo, eu ligo. Eu ligo, eu ligo. Ele tá morto. Será que é bom pegar ele, Ré? Pode pegar ele? Pode pegar ele? Não, não. Não pega não. Não quer tirar ele daqui, mano? Não pega não, porque se quebrou alguma coisa. É perigoso, né, mano? Não, ele caiu em uma terra, neguinho. Ô, Renato. Mano, não pode. Foi só... Mano, ele só em... Ô, Renato. 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 Miguel. Tô ligando pra ambulância, tô ligando. Liga pra ambulância, Miguel. Eu tô ligando, calma, velho. Viu, tá ligando, Miguel? Você tá ligando mesmo? Não tá pegando torre, tio. Você tá maluco? Sobe lá em cima, sobe lá em cima daqui. Vê aí, senhor, né? Vou ligar pra ambulância agora. Não tá pegando torre. Não, não, não. Cuida dele aqui, mano. Vou lá, vou lá ligar. Tem pus, tem pus. Não sei se eu tô nervoso, cara. Eu não tô sentindo, não. Não, não, ele tá respirando. Nossa, eu tô passando mal, mano. Tô vendo a barriga dele, ele tá respirando. Eu tô ligando já. Nossa, velho. Eu tô ligando já, ó. A rapaziada aqui tá passando, tá ficando preocupada, mano. E, ó. Parou alguém? Pegou, pegou aí? Parou um cara ali. Parou? Parou. Já pedi ajuda pra ele? Ah, ele tá de carro, ó. Liga aí, liga aí. Eu tô ligando uma ambulância. Eu tô ligando aqui, Léo. Vou deixar aqui, ó. Não, eu tô ligando. Mano, eu tô abaixando a minha pressão, mano. Não, Thiago, calma. Não pega sinal aqui, tio. Nossa, eu não abaixou a minha pressão. Alô? Não pega sinal, mano. Essa bosta. Alô? Eu sou marido, mano. Mano, você é macado. Como que acontece esse bagulho, mano? Aqui não... Aqui não tá pegando sinal. Tô ligando de novo. Tira o capacete dele agora, mano. Tira o capacete. Tô ligando. Tô ligando já, tô ligando. Não pega sinal, puro. Tô tentando ligar também. Joga água nele pra ele acordar. Seu cu que tá ligando, Miguel? Alô? Não, vou até ir a calma. De algum liga, só calma que sofreu um acidente. Tá expirando, tudo. É, cara tá voltando. Eu preciso beber água. Renato, não mexe a cabeça. Não mexe a cabeça. Calma, não mexe a cabeça. Segura, ajuda, ajuda. Segura aqui. Renato, não mexe a cabeça. Não mexe a cabeça, não. A ambulância tá vindo, mano. Ó, o cara chegou ali, ó. Vou avisar pra lhe pedir ajuda. Consegue falar comigo, mano? Tá se mexendo? Dói aqui? Dói aqui? Ai, 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 ai. Não, ninguém tá atendendo, velho. Na moral. Se ele tiver, se ele tiver entendendo o que tá falando, tira perto. O cara falou que vai descer lá embaixo. Tira com outro cara aí, mano. Tira com outro cara? Vai. Vamos fazer o seguinte. Vai ajudar mais? Não, ele falou que vai passar lá perto lá. E já vai chamar o cara, se tiver algum. Não, 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 não. Fica aí. Ai, ele acordou. Vamos fazer o seguinte. Ô, Renato. Tá vendo aquela viga aqui? Tá de boa? Tô. Tá de boa aqui? Tá de boa de boa. Vamos fazer o seguinte. Conseguiu falar com a gente? Vamos fazer a maca. Coloca ele em cima da maca. Vamos colocar ele no carro. A balança não tá atendendo, não tá fazendo nada. Não, mas é o seguinte. Pera aí. Ele voltou. Minha pressão baixou. Voltou a falar tudo. Vamos ver se tá dando o braço. Não. Consegue levantar de boa? Não, acho que eu só desmaiei mesmo, mano. Tá dando aqui atrás do pescoço? Não. De boa? Ficou sem freio a moto? Você lembra o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? Quebrou a moto? Não, a moto tem que não ver nada. Não, a moto tem que não ver. Vai quebrou a moto. Levanta devagarzinho, levanta devagarzinho. Não tá doendo aqui não, né? Não, não, não. Pode tirar o capacete então ou... E ele vai tirar sozinho. Levanta, mano. Então levanta. Caramba, que coisa dele. Pode tirar agora o capacete. Me ajuda a levantar. Segura o pescoço dele. Nossa, eu acho que estragou um pouco a XT, mano. Vichar o tanque. Rapaziada, os caras caem certinho, mano. Eu vou voltar lá agora que eles estão se matando pra levantar a moto. Levanta, levanta, levanta. Os caras vieram a moto, mano. E aí, retrovisor aqui, ó. Calma aí, você acabou de mostrar. Calma aí, deixa que eu tire, deixa que eu não tire. Calma aí. Tira, dê lá. Tá de boa, tá de boa. Vamos lá pra assombrar. Liga aí, mano. Não, acho que não tá... Eu não consegui ligar. Eu não consegui ligar. Pera aí, viado. Calma, eu não entendi esse tombo seu aí, viado. Nunca vi cair de moda esse jeito. Os caras caíram certinho, mano. Nossa, mano, eu tô me matando aqui. Ajuda aqui, ó. Vai, James. Ajuda o cara, James. Ainda bem que você voltou a falar com a gente, mano. Ai, 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 ai. Nossa, eu tentei com tudo, mano. Tem que vir pro hospital, gente. Na moral, né? Será, mano? Calma aí, não tira o capacete assim, não. Vai com forma. O que aconteceu, mano? Você escreveu o acidente? Mano, pra mim, você passou reto. Já freio, tipo, o freio caiu. Atraseiro escapou um pouquinho. Parece que acabou o freio, mano. Você foi reto. Não entendi, foi nada. Fui reto, mano. Eu falei assim, tipo, ai, vou me matar. Tipo, o cara quer se matar? Tipo... Eu vi que era no grau, tá ligado? Entendi, mano. Mas eu já vi que o cara ia morrer assim, mano. Eu vi que você abaixou. Bobeirinha assim, ó. Nossa, minha pressão baixou, mano. Deixa eu sentar também. O que, baixou? Eu não sei, mano. E a moto parou em neutro? Parou em neutro? Parou em neutro pra moto, pai, me cortei tudo ali, cara. Nossa, meu filho. Pô, mano. Mano, eu só deixo você levantar, porque você voltou a conversar com nós. Falou, não tava com tontura, não? E é que esse lugar aqui, mas não pegou a internet, nada, mano. Eu tô sentindo um negócio que eu não sei como falar pra vocês, mano. Meu coração tá meu, mano. É outro lado, gente. Que? Que? É outro lado. Vai, não, velho, não. Olha, olha. Olha o rato lá. Olha o rato lá. Vai, o rato. Eu não vou fazer nada, que eu não consigo, mano. Nossa, é agressão. É agressão. Não vou me preocupar, sabe? Nossa, velho, dá até o seu c**, mano. Olha aqui. Olha aqui. Olha, me cortei inteiro, ó. Nossa, você tá colocando tudo a moto à toa. Ai! Caiu na boca. Nossa, velho, eu tô colocando tudo. Água gelada, caramba. Mano, ó, eu vou falar porque eu fiz isso. Você não fez isso. Sim, mano. Mas acho que eu ia cair ali, Thiago. Mano, ó, a hora que eu vi, eu falo... Que tu... Falei, não. Pra mim, sabe o que tinha acontecido? Você não acordava, eu falei, ah... Pra mim, acabou o freio, porque você tava no grau, você abaixou, e você freou e caiu. Tá vendo, cara? Eu não vi a moto deitada, eu meti a canela na placa, cara. Mano, eu vou falar porque eu fiz isso, ó. Eu queria ver a reação de vocês, mano. Ó, eu vi duas coisas erradas, mano. Alguém tentou arrancar meu capacete duas vezes. Alguém tentou me levantar duas vezes. O capacete eu não lembro quem era que tirou, mas... Foi o James, foi o James. Eu falei pra não tirar. Então, mano, eu fiz por quê? Eu fiz tipo uma trollagem, mas o pessoal de casa vê também, tá ligado? E vocês também sabem. Não pode, né, mano? O Reinald, o que mais entende aqui, mano? Quando acontece um acidente de moto, tem que fazer, mano. É, não pode tirar o capacete, mano. Tem que chamar ajuda, igual a nós fez. É. Tá, mas e aqui? Esse lugar não pega a torre, galera. É muito difícil. Não, nem como a gente tava em massa tangente, alguém ia ter que subir ali. Eu tava tentando ligar. Eu não vi ninguém. No carro. Eu não vi ninguém. O Miguel falou que não veio comigo. O cara, eu fui no carro. É, porque ele ia saber de tudo. O carro veio. Tem que avisar o cara. Não, não, eu avisei. Ele tava tudo bem. Ele falou, se eu ver alguém lá, se eu ver alguma coisa, eu vou avisar. Eu falei, não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Liguei pra ambulância, não deu certo, liguei de novo. Não deu certo. O Miguel tava falando que tava ligando. Nem tava ligando. Nem tava ligando. Foi pra isso. Pra vocês não ligar pra ambulância à toa, mano. É, tipo, é igual que você não tava conversando, cara. Daí tem que chamar a ambulância. Mas depois você voltou. Eu liguei pra ambulância, mano. Aí eu apertei o seu pescoço. Você falou que não tava doendo. Você esticou a perna e tudo. Aí eu falei, como a gente tá em bastante gente, vamos fazer a maca. A gente faz uma maca porrê, coloca ele no carro e leva pro hospital. Você quer fazer uma maca porrê? Uma vez eu já não fiz. Mas tá no meio do mato, né? Não, mano, eu fiz um... Não, não, mas eu sei... Mas como é cidade é melhor pra mim? Eu fiz só pra, tipo, não aprender e mostrar pro pessoal. Tipo, galera, não façam isso em casa, porque se um dia acontecer de vocês de verdade, ninguém vai acreditar. Então eu já tô falando pra vocês aqui. Foi uma única trolagem que eu fiz com vocês pra ensinar o pessoal em casa também, mano. Mas o Miguel já tava sabendo? O Miguel sabia, o Miguel sabia. Ele ia ligar pra ambulância, tipo, porque senão se vocês ligassem, pra trazer uma ambulância aqui à toa, é uma ambulância a menos. Eu tava ligando, mano. Não, mas... Era facinha, era só levar essa corda, passar no pescoço dele lá... E arrastar ele. E arrastar ele. Pô, eu tava pulando com o finossauro e você caiu. Eu corri, rapaz, você já tava tão cansado. Minha pressão baixou. Sério, mano. Te juro, mano. Agora o papai não quer calar. O X-T quebrou o inteiro e o Renan quer comprar. Sério? Mas travou alguma coisa? Não, mas quando era sua, meu amigo quebrou tudo também. Não, não, mas eu joguei ela de um jeito pra não quebrar nada. Eu sou avaliador aqui. Não quebrou nada. Não quebrou nada. Não, eu joguei ela no mato pra isso. É, não cheguei. Quebrou. Não, não arrumou ela inteira. Não, eu joguei ela... Por isso que o Thiago não entendeu. O Thiago sabe. Eu vim e só deitei ela. Eu fiquei quieto, né, mano. Eu falei, não é possível. Aí você chegou desmaiado. Eu falei, não, não é brincadeira. É que eu vi só no vulto. Eu achei que tinha, tipo, batido no Mayfield. Mas foi tão devagarzinho. Mas eu já vi gente caindo assim, tá ligado? Você não pode acreditar. Por isso que eu pensei que acabou feio. Já que é uma trollagem. Ó, mas tô falando aqui, ó. Galera, se um dia acontecer, mano. Ó, pelo amor de Deus. É real, né? É real. É. Mas foi pra vocês aprenderem, mano. Capacete não se tira, né, Renan? Não. Por que não pode tirar o capacete? Porque, Deus o livre, se tem uma lesão aqui no pescoço, a gente não vê. A gente não tá conseguindo ver. Você bateu a cabeça. Aí, na hora de você tirar o capacete, Deus o livre se lesiona. Capacete. Deus o livre se lesiona na coluna vertebral ali, mano. Você fica na cadeira de rodas, mano. É, mano. E por que não pode levantar o pessoal? Não, porque se tiver uma fratura, a gente não tá vendo, tá ligado? É, daí o osso corta a medula. E sabe uma coisa que eu aprendi? Agora, de verdade mesmo. Não pode nem tomar água, mano. Na hora que eu vi que o Thiago... Na hora que eu vi que o Thiago... Eu falei assim, não dá água. Porque a primeira coisa que o cara quer beber é água. É água. Eu sei, mano. Eu caí muitas vezes. Vou explicar pra rapaziada de casa. Não pode tomar água, rapaziada. Porque se, tipo, a costela fura o pulmão ou dá alguma hemorragia interna, dá muita sede. Se você tomar água, o sangue começa a vazar pra dentro do corpo. Então... Só o médico pode dar água. Só o médico. Nossa, legal. Se a pessoa tiver muita sede, você molha um pedacinho de pano e só molha a boca. Eu quero um vídeo informativo, assim, pessoal, tá ligado? Um vídeo bacana pra todo mundo aprender. O que você achou? O que você viu de fora? Que tombo mais... Mandra que você caiu ali, mano. Sério, mano? Não, mas esses tombo... Mas... Mas parecia que você tinha desmaiado. Dado um apagão, assim, você caiu. Não, eu falei, vou desmaiar aqui e fiquei. Tem isso aí. Tem isso aí. Tipo, cara, tem um mau sub de caindo, né? Isso. Quantas vezes vai acontecer isso? O que você achou, James? Você deu uma apavorada, hein, mano? Ah, lógico. Eu do nada tava vendo, do nada ouviu você rolando aí do mato. E o seu, Boquinha? Você acha que está preparado? Aprendeu mais coisas? Não, foi pra aprender, mano. Ah, mas precisava de um susto desse? Precisava, mano. Pagava uma... O próximo eu vou fazer um curso caçador de lenda de... Vai ganhar brocha, tipo, isso tudo. Ah, mas então eu vou querer. Então é isso, galera. Mano, lembrando. Galera, ó. Vocês não estão mais bravos comigo. Foi pra informar o pessoal em casa, mano. Não, foi agora que você falou a situação do vídeo. Ah, graças a Deus não é nada grave, né? Era uma trollagem, menos mal. Não, não é outro. Tipo, mas... Queria ver a reação de vocês. Porque, mano... Eu fiquei com medo do quê? De eu cair e vocês falaram? Ah, tá fazendo gracinha. Não, não. Eu fiquei... Meu maior medo era esse. Porque se um dia eu cair de verdade, vocês virem falar? Ah, é gracinha, mano. Eu... Eu tava desesperado, mano. Meu outro medo era, tipo, assim... Ah, é gracinha e ficasse ali, parado. Nem chegasse perto de mim. Eu lá desmaiado, por horas. Então, mano. Vocês prestaram socorro pra mim. E é isso, galera. Vamos deixar o vídeo aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Foi um vídeo muito, muito informativo. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu nóis e... Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.